A moda entrou em nova era. A mulher dos anos 90 está mais criativa, ousada, livre e elegante. Com a nova forma de vestir e as melhores ideias da moda. Lenar, na Oswaldo Aranha, Andradas e Marechal Floriano. Chegou a hora de sair da toca, andar por aí, reencontrar a natureza, mariar, cuidar da casa, do regime e da cuca. Vozes da primavera, ofertas tentadoras do real, super logo ali. De segunda a sexta, sete da noite, informação, notícia, entrevista, debate. Flávio Alcaraz Gomes Repórter, um programa jornalístico atual e dinâmico. Flávio Alcaraz Gomes Repórter, de segunda a sexta, sete da noite. Oferecimento Banrisul, novos produtos para novos tempos. GDUX, 1990, mudando por você. CRT, cada dia mais útil. Oferecimento Supermercados Real Pós e Oficina de Quitutes Modas Lenart . . . . . . .